O GDF encaminhou para a Câmara Legislativa um projeto que prevê a concessão de um auxílio financeiro a órfãos do feminicídio, assunto que a gente repercute agora com o Yuri Askar. Yuri, qual é o valor estabelecido para esse jovem, o que tem na proposta e em quais condições esse jovem poderia receber esse auxílio? Conta pra gente. Pois é, Neila, é uma situação muito triste que o governo, desde que montou o grupo de trabalho de combate ao feminicídio, tenta estabelecer um valor de até um salário mínimo para que as crianças e adolescentes que ficaram órfãos exatamente em função de um crime de feminicídio não fiquem ou não permaneçam em vulnerabilidade econômica, eles tenham a mínima condição de se manter. Essa é que a ideia do projeto, que seria feito até por decreto, mas como envolve um custo a mais, o governo entendeu que seria necessário realmente que o projeto passasse aqui pela Câmara Legislativa. Esse projeto já foi enviado, o valor é de até R$ 1.320,00, ou exatamente de um salário mínimo, mas depende da disponibilidade orçamentária. Então, dependendo, é possível que esse valor seja um pouco menor de acordo com o orçamento, mas a ideia e o objetivo é conseguir implementar um salário mínimo para as vítimas. E como é que é, quem pode ter acesso a esse benefício? Entre os requisitos estão exatamente ter ficado órfão em decorrência de um feminicídio, ser menor de 18 anos ou estar em situação de vulnerabilidade até os 21 anos, residir no DF por pelo menos dois anos e tem também que comprovar que está passando por uma situação de vulnerabilidade econômica. Esse texto chegou, acaba de chegar à Câmara Legislativa, deve passar ainda pelas comissões, precisa ser aprovado em primeiro e segundo turnos aqui no plenário da Casa para ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha. Meila. Muito obrigada, Yuri, pelas informações. Muito obrigada, Yuri, pelas informações.